Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Sword and Shield No episódio passado eu não faço ideia do que a gente fez Mas nesse episódio, nós vamos continuar a Liga Pokémon Dessa vez na semifinal, se eu não me engano Eu já me esqueci, faz muito tempo que eu não jogo Eu viajei, então eu tive que deixar alguns vídeos adiantados Mas é, aqui estamos nós Na Liga Se eu não me engano, a minha equipe tá certa Tá, tá certo, tá tudo tranquilo e tal Ahn... É! Eu talvez Não me lembre exatamente como que Batalha e tal, então Se eu me der mal aqui nesse jogo, nessa batalha É por minha culpa, tá? Enfim Esse daqui é o estádio de Wino O maior estádio de todos Você vai mostrar todas Suas grandes batalhas aqui E deixar o mundo pegando fogo Eu sei, a gente literalmente Batalhou aqui dentro Então vai lá fazer o check-in Tá legal, Rob Só me dá um segundinho, por favor Ok, agora sim Eu vou entrar mais uma vez Pelo estádio Que eu já estive antes Eu não sei porque que ele fez toda essa cerimônia Pra nós entrarmos aqui de novo Enfim... E aí, Ball Guy? Como é que você tá, cara? Faz tanto tempo que eu não te vejo Infelizmente, a pessoa que mais me deixou com saudade nessas férias Aliás, nessa viagem que eu fiz Foi você, Ball Guy Se você me deu uma Dream Ball Olha só que cara legal Ela pra hipnose Obrigado, Ball Guy Muito obrigado Ah... E aí? Você lembra de mim? Bom, já que você venceu As semifinais... Ué, eu já vencei as semifinais? Eu tô na final? Hã? Pera, eu... Eu tô na final já? Ok, eu tenho que derrotar então Alguns líderes de ginásio Então eu vou derrotar o Leon Uou Eu vou relutar contra eles Sério? Eu já derrotei vocês Saco Ah, não tá, né? Ah... Isso é meio awkward Eu tô passando por todo mundo que eu já derrotei Mas... Há quanto tempo? Ah... Dessa vez a batalha vai ser bem diferente Do que na batalha de ginásio Aquela batalha era só um teste Mas dessa vez Vai ser coisa séria Ah, quem nessa? Ela definitivamente é minha líder favorita Mas eu quero começar logo com isso Eu mal vejo a hora de lutar contra ela Você vai estar indo já para... Ou coisa? Sim, eu vou Pro campo Pro coisa Vamos, vamos, vamos Eu quero derrotar nessa logo Eu tô muito apressado Eu sei mais A minha... Eu vou ter que lutar contra todos eles Por favor, diz que não Senão eu vou simplesmente cortar Se tiver que lutar contra todos eles de novo Mas... Se for só contra um ou dois Tá tranquilo Eu mal vejo a hora de enfrentar nessa Se eu puder Porque, cara Ela é minha favorita Oh... Eu provavelmente não preciso dizer isso Mas... Olá Galar Eu sou seu campeão Leon O presidente está um pouco ocupado Fazendo com que esta seja a melhor competição Que Galar já viu A hora para batalharmos e ver Quem é o maior campeão Chegou Então Em nome do presidente Me permitam dizer Que as batalhas de final Começaram E aí Ah Espere Wait Ah Não é Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Eu não sei Eu sou a plateia fazendo voz Eu não sei Quem é? Eu não acredito Me permitam um momento de dar sua atenção Alguém se lembra de mim? Eu sou o Bad O desafiante que foi forçado a sair do desafio de ginásio Bad Ele é o carinha lá do cabelo Eu tenho uma conta para acertar com você E Eu estou ciente de que isso é contra as regras Mas eu não posso deixar isso passar Por favor Deixe-me batalhar contra ela Para que eu possa dar um sentido a minha carreira Se eu perder Eu então irei me aposentar completamente De ser um treinador What? Pra que? Ora Mas que reviravolta inesperada Eu sou o Leo agora comentando O ex-desafiante Bad Apareceu No último segundo para batalhar Nós estamos agora debatendo Se o desafiante deveria ou não participar da batalha Para todos os nossos espectadores Tantos que estão no estádio e em casa Eu pergunto a vocês Deveríamos ou não Deixar o Bad usar um shampoo melhor? Eu sei que isso é ridículo Mas eu tinha que dizer alguma coisa Fazer alguma coisa Desde que você apareceu Tudo deu errado Foi a Oliana que me pediu para juntar as estrelas da sorte para o presidente Mas então o presidente Me jogou fora Então eu fiquei ao lado daquela velha senhora Que me arrastou para o campo dela para treinar com o Pokémon tipo Fada Você não faz ideia do que eu passei Estou coberto de rosa Tendo que lidar com batalhas de quiz o tempo inteiro Com Pokémon tipo Fada Todos os dias Eu não aguento E aqui estou eu Dando todo o meu coração para batalhar com você Nós chegamos a uma decisão Senhoras e senhores O campeão aceitou o Bad na participação deste campeonato O campeão está mostrando um amor Por dar ao treinador uma outra chance para ficar forte Ou apenas um maior desafio para a desafiante Minha força ainda não acabou What the fuck? Aquilo era o Bad sorrindo? Isso acontece mesmo? Ué! Ele está muito mais... O Bad está muito mais... Feliz! Isso existe... E ele mudou de Pokémon também? Isso é um Pokémon de Fada Não é? Eu tenho quase certeza que é Ok Eu já entendi ele Ele mudou totalmente o skill set dele Já nos enfrentamos muito Mas agora um vai sair vencedor Ah... Já começamos bem Diminuindo o ataque do meu Cinderace Mas Bad Você é sete níveis abaixo de mim E o Fireball Ainda é a skill mais roubada aqui Que é você mude ou não de moveset Então vamos acabar com esse Pokémon de uma vez E diga tchau para o Mewile Mewile Eu não sei O cara da boca aí Beleza Essa foi fácil Pode mandar mais O Cinderace está fora da curva Comparado aos outros Gardevoir Eu não sei que Pokémon é esse Vamos botar Corvinite Porque ele parece ser bom O Corvinite é bom Eu não sei Eu estou simplesmente Indo pela intuição Eu estou muito feliz De estar batendo contra o Bad De novo E mesmo Não sendo o Bad Do Pokémon psíquico Que dava muito trabalho Para a gente Mas Uh Eu provavelmente Deveria ter mantido o Cinderace Eu não sei Eu acho que Uh, pera não Na real Eu tenho um super efetivo Com o Sea Wind Tá normal Foi um acidente Até que bem Legal O que que é isso Eu não sei Isso aumentou seus status Tudo bem Isso não vai ser um problema Para mim Porque eu provavelmente Com o Super Effect Vou conseguir Derrotar você em um hit Ah, droga Só pode estar falando sério Não pode estar falando sério Quer dizer Uh Eu vou usar o seu Wing de novo É, exatamente Eu tinha que esperar isso Ele ia usar um Full Store Então Eu já estou Crack Dessas suas estratégias Bad E Hop E todos os treinadores De Pokémon Em estádios Vocês sempre usam Full Store Quando o Pokémon Fica com um tentinho De nada de vida Então Eu não vou mais Usar outra habilidade Fraca Só por causa de Uh, Rapidash Calma Vamos manter Aqui o Cordenice Porque Eu acho que ele tem Um golpe super efetivo Também contra o Rapidash Eu acho Calma Uh oh Tá bom Eu não sei Ele é tipo Fada, né Tudo sendo tipo fada Mas tá bom Eu vou conseguir derrotar Os Pokémon Tipo fada Dele com o Sewing É Eu não tenho que me preocupar Ele provavelmente Não vai usar Full Restore É Ele geralmente Só usa uma vez Mas De qualquer jeito Eu quis me prevenir O Sewing Ele ainda assim É a nossa Carta da manga Contra os Pokémon do Bad Cara Cara Eu sinto muito Por você Mas você Me pegou Numa péssima hora Com o Sewing Você não é Para a minha equipe Bad O que ele vai trazer O que ele vai trazer Agora O que ele vai trazer agora O Hatter Eu não sei Que Pokémon é esse Mas eu vou manter ele Mas que expressão Calma é essa Acha que vai vencer Não, eu não acho Tenho certeza Mas é Diga o que quiser Ok Eu vou acabar Com a raça Desse Pokémon Só com um Sewing Guarde minhas palavras Bad Pera Esse daí é o Pokémon Que vai fazer Gigantamax dele Não é Uh oh Ah É Nesse caso Acho que não dói Se eu usar o Dynamax do Corvinite também Quer dizer Vai ser a nossa Primeira vez Usando o Dynamax Contra O Gigantamax Do Bad Isso vai ser Muito legal Tipo Ele é um vilão Bem melhor Do que o Hop Eu tenho que admitir Se ele tivesse sido O vilão principal Com mais tempo Para se expressar Mano Isso seria bem Mais épico Mas ainda assim Como eu posso Explicar Ahn Nós vamos mostrar Para você O que é O verdadeiro rosa É Eu Eu faço Faculdade de artes Bad Eu tenho quase certeza Que eu já vi Qual o verdadeiro rosa Na minha aula De teoria das cores Mas Mano a ver Me mostre Quanto mais conhecimento Melhor Esse é o rosa Isso tá mais Para um Lilás Claro Eu não sei Eu acho que isso Vai doer demais Para o seu rosa E vai fazer ele Virar um cinza Piadas Não Talvez não Mas é Como eu ia dizendo Eu acho que seria Muito mais legal Se o Bad Não Eu acho que É legal o Bad Ser um vilão Bem melhor Do que o Hop Aliás Um rival Bem melhor Do que o Hop E ele não ser O rival principal Traz uma Dinamidade Uma Eu não sei explicar É interessante Para a história Enfim Ele é muito mais legal E eu gosto mais dele Mas é legal que ele também Não seja o principal Enfim Vamos acabar com isso Uma vez por todos Bad Nossa jornada Como rivais Termina aqui Nesse último Steel Wing Adeus Eu espero que você Não se aposente Amigo Não desista Seria chato Enfim Hurricane Espera Sua habilidade não é Meu Deus Ele é muito forte Ok Eu vou colocar no lugar do Crunch Eu não preciso de uma habilidade Da Aquinas No Corv Night Eu não sei Vocês dizem que eu deveria Fazer um Umas habilidades diferentes Assim Para os Pokémon Mas Cara Tá ótimo Essas habilidades Que eu tô pegando Para eles normalmente É mais do que necessário Enfim Derrotamos o Bad Dessa vez De uma vez por todas Ele aceitou Eu não venci Mas pelo menos Mostrei a força Desse Pokémon Tipo fada É Você praticamente Tomou o Hit Que eu em todas As partidas Mas tudo bem Bem Eu perdi Parece que o desafiante Bad Não era para Para o desafiante É na final das contas Ei Bad Foi uma baita de uma partida Não se aposente Você apenas Precisa recomeçar Essa carreira Mas era isso que eu estava planejando Se eu conseguisse derrotar você Então tudo estaria bem Mesmo se eu perdesse Eu estava querendo me aposentar Com uma desculpa Para aquela velha Wait What? Hã? Você só está atrapalhando Os meus planos É Com todo mundo torcendo Para mim desse jeito Eu não tenho a escolha Se não continuar Como um treinador E ser o líder Do ginásio Tipo fada What? Se eu não queria Embora Eu acho que Com o meu talento Eu possa derrotar A Senhorita Paul A qualquer momento O estádio está repleto De vozes Torcendo Para os jovens Treinadores Agora Desafio ativo Por favor Volte para a sala De descanso Para poder Returar suas energias Nessa partida Inesperada Ok Leon Você que manda Bom Eu acho que o Bazzi Realmente não queria Não queria Estar com a Senhorita Ao Paulo Pobre cara Bom Eu estou pronto Eu vou para a próxima Batalha já Não estou nem aí Eu não quero Pausa para respirar Eu quero batalhar mais E Dessa vez Que seja contra um líder De ginásio Por favor Que seja E que seja contra Alguém legal Tipo A Nessa Ou o Milo Foram os meus favoritos Cheirando claro O Rayron A hora de esperar Acabou As partidas da final Vão começar Os dois desafiantes A se enfrentar Nesta primeira batalha Neste primeiro round São A treinadora Que foi recomendada Pelo próprio campeão Desafiante é Isso 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 Desafiante é Mais forte Que uma onda A mestre Do tipo água Nessa Ai meu Deus Melhor impossível Cara Eu posso dizer Que você cresceu Desde a última vez Que nos enfrentamos No estado de Rubbery Bom Mas eu vou dizer O nosso campeão Tem mesmo olhos Para o mau talento Mas Você não é o campeão Então Você jamais vai derrotar O campeão Ou se tornar um Quer saber por que? Porque eu Nessa Irei derrotar Você E o Leon Eu não irei Subesmala Dessa vez Ok Usarei meu Dynamax Para limpar Você Dos mares E sair Da minha vista Legal Nessa Assim Você é muito Forte Eu não tenho Dúvidas disso Mas Derrotar O Leon Ah Qual é Me derrotar Talvez Vamos ver Nessa batalha Agora E olha Uou Eu não lembro Ela tem esse pokémon Já é uma coisa nova Ela tem 5 pokémons Agora Isso vai ser interessante Vai ser uma batalha Contra uma das minhas Treinadoras favoritas Só que dessa vez A cena pode ficar Desapontada Mas eu vou acabar Com a sua equipe Ah é Eu esqueci Você e a cena São amigas Esse é o tipo De profundidade De personagem Que eu gosto de ver Mas ok Vamos usar o Bounce Up E limpar Esse primeiro pokémon Da nessa Das nossas vistas Ele vai usar o Source Dance Isso só vai aumentar o ataque dele Se eu não me engano Ou Special Attack Eu não me lembro Ok Só o ataque E agora Por favor Cinderace Use o Bounce E Não deu Hit Kill Isso é um problema Mas deu Paralyze Era só o que eu precisava Perfeito Oi Ela puxou ele Droga Ok Por essa eu não esperava Quem ela vai trazer agora Barra Skilda Que pokémon é esse Nessa Ok Nesse caso Você não me dá outra escolha Eu vou usar Abra No Snow Ele é wise Na manga aqui Ele foi wise Quando o Chifre Entrou no início Como o Snoover E ele vai ser wise Aqui agora Como Abra No Snow Ele vai acabar Com você Nessa Eu espero que você Se lembre dele Do que ele fez Contra a sua equipe Dessa vez Ele tá mais forte Do que nunca Link Deixa Isso é um problema Essa habilidade é forte Mas Para Abra No Snow Ele é muito mais forte Do que isso E agora sim Você vai tomar um pouquinho De dano para a neve Mas O que eu realmente sei Que vai acabar com você É esse Woodhammer Eu vou tomar um daninho De recoil Mas Uou Que raiz de habilidade Foi essa Cara Bom Eu não sei Mas eu acabei de dar Hit Kill E foi super efetivo E acabamos Com um pokémon Da nessa Mas agora Eu tô em péssima situação Aqui por causa do recoil Eu vou ter que me curar De algum jeito Se não É bye bye Por a pena no snow Muito bem Então Qual será o próximo Dela Vai ser um Seeking Tá legal Eu Deixa eu ver Eu acho que o Guardians com o Hurricane Consegue fazer estrago Mas Talvez O Bird Sei lá o que Aquela habilidade super forte Do Corvinat Faça mais estrago ainda É o que nós vamos ver agora Eu tô confiante disso Eu não sei se eu vou conseguir Limpar ela Só com o Corvinat Eu também não queria manter Só um pokémon Em toda a batalha Então Em honra A nossa última batalha De ginásio Contra ela Vamos tornar isso Mais interessante Ficando trocando de pokémon Mas o Brave Bird Isso sim Não vai tornar Nada interessante Vai limpar o Seeking De uma só vez Não foi de uma só vez Olha só Aquaring Uh oh Eu tô comendo O que que isso faz Isso não tá dando Oh Ok Tá então nesse caso É adeus pro Seeking Cara ele se cura Ah não Ah não E se eu usar o Full Store agora Isso vai ser um problema Eu vou tentar Curar o meu Abram Snow Porque Pelo menos Ele Ele Ela não soja na mão aqui Contra ela E Eu acho que eu tô usando Corvinat muito pra turnos De recuperar a vida Dos pokémon Eu não queria tá fazendo isso Com ele Coitado Ele é muito mais útil Do que isso Mas É como as coisas funcionam E essa porcaria Vai ficar se curando Por causa da neve Ou é por causa do HP Eu não sei Eu sou burro Mas tá Eu vou Eu vou usar o Brave Bird de novo Eu não tô nem aí Vamos acabar com isso logo Uma vez Corvinat E depois eu troco Pro Abram Snow De novo Se eu pensar nisso Ok Tchau tchau Nessa outro pokémon Já vai pro saco Só mais 3 pokémon Aliás 2 e meio Porque um já tá Nas últimas também Cinderace Vou pro 59 Estamos mais OPs ainda É ridículo O nível dele Comparado ao dos outros E finalmente Parou de nevar Como eu odiava isso Porém Eu provavelmente Vou querer trazer o Abram Snow De novo De volta Mas por enquanto Eu vou só deixar o Cinderace Porque ele é o nosso Pokémon principal Sabe Eu quero terminar isso Com o Pokémon principal Se possível E ainda assim Eu acho que eu consigo Aproveitar todas as Forças que ele tem Oh É você de novo Eu nem tinha lido o nome Bom Vamos acabar então Isso do jeito Que nós começamos Eu vou usar só um Double Edge Eu não tô nem aí Ela não vai usar o Full Store Então Diga Deus Jolly Sou Pod Ou Pod Eu não sei falar seu nome Nomes de Pokémon São estranhos Maravilha Eu abro o meu Snow Também já upou pro 50 E agora ela vai trazer o Pelipper Que é aquele Pelicano Se eu não me engano Eu vou manter o Cinderace Eu acho que eu consigo Derrotar ele só com Um Powerball Vamos ver o que vai dar aqui Ele é tipo água Duh Precisamos encontrar nessa Eu não sei como eu cheguei Nessa conclusão sozinho Mas Ui O Powerball não é efetivo Ai meu Deus Eu sou muito burro É óbvio que o fogo não é efetivo Caramba Por que eu pensei que seria efetivo Tails Desculpa Eu tô Acabei de voltar De viagem Eu tô Eu tô exausto Enfim Essa é minha desculpa agora Pra todo esse vídeo Se eu errar alguma coisa É porque eu acabei de voltar De viagem Eu estou exausto Seis horas de ônibus De viagem É Não é pra qualquer um Mas eu gosto Droga Ela recuperou tudo Double Edge não vai dar muito dano Mas Pelo menos Tirou um pouco mais de vida Eu tomei o Recon pra caramba Mas agora sim Mais um Double Edge Eu vou insistir nesse Você tá de brincadeira Você tá zoando Nessa Ok Outro Double Edge Eu não tô nem Para os riscos Que eu estou correndo Aqui agora Mais um Double Edge Nela Power Pulse Isso é um problema Por favor Não morra Eu odeio a minha vida Nessa Vai se ferrar Eu não acredito Ela me fez perder vida Com o Recon Do Double Edge Só pra isso Sua cretina Não Não Agora eu tô muito estressado Eu tô muito furioso Não é só você Você vai ver o que Nossa Eu te odeio Eu vou transformar Essa chuva Em granito E acabar com você Só com um Razor Leaf Isso já deve ser Não Eu vou usar o Wood Hammer Antônio aí Isso vai dar mais dano Vai fazer você pensar Uau Ela é forte É melhor eu não me meter com ela E fazer ela usar o Double Edge Toda hora Com o Sinner Pra eu poder acabar com ela Usando o Water Pulse Ai meu Deus Isso deu muito dano E agora eu estou triste Eu só tenho mais um Pokémon Em campo E ele vai ser o Pokémon Que vai ser a minha Última chance de vencer Essa não Ué Um Dreadnall? Uh oh Parece que estamos No meu último Pokémon E eu deixei o melhor Para o último Ok Eu não me lembrava De ela ter um Dreadnall Embora eu também não me lembrasse De ela ter cinco Pokémon Da última vez que batalhamos Então talvez seja isso Mas É hora de não brincar aqui Porque Inunde o estádio com oceano Dreadnall de Gantamax Aí vai ela Era isso que eu queria Uma batalha de Gantamax De uma vez por todas Com o Dreadnall Que eu não sabia Que fazia de Gantamax Tá aí uma coisa Que eu deveria ter Para a minha equipe E eu não tenho Talvez o dia eu pegue Talvez não Eu não sei Seria muito legal Se eu tivesse Mas eu não tenho preguiça De pegar Agora que a gente está No fim do jogo Praticamente Vamos lá Snoover Ou melhor Abel mais Snow Vamos virar Dynamax E acabar com a farra Aqui da Nessa Mesmo com o Gigantamax Mesmo com o Dreadnall Gigantamax Vamos mostrar para ela Do que nós somos capazes Nós já derrotamos ela Uma vez E não será diferente dessa Max Rockfall Isso sim Vai ser um problemão Ok É Já era Deixa para lá O que eu estava fazendo Eu estava preparando Um discurso bonito Para enfrentar ela Com o meu Hammer e tudo mais Mas Em poucas palavras Fudeu Era isso que eu queria Dizer em poucas palavras Mas Eu acho que tudo Que eu posso fazer Agora é tentar segurar Enquanto eu ressuscito O Abelmosnow Eu acho que é tudo Que eu posso fazer Garados Você segura Essa Essa pressão Cara Eu diminuei o ataque dele O que é bom Mas Ainda assim Eu tenho Hydro Pump E aqua save Isso é efetivo Contra ele Max Rockfall Eu vou tomar hit aqui Eu não tenho jeito Eu só tenho que Eu tenho que aguentar O máximo possível Mas Eu vou aguentar Perdendo Pokémon No caminho Que é péssimo Mas eu acho que é tudo Que eu posso fazer aqui O Conqueror Ele talvez aguente Eu não sei Talvez não Isso não interessa agora O que é importante É eu ter um turno Pra poder curar O Abelmosnow E tentar Então Ah Eu não sei Eu vou tentar o Hammer Arm Antes de qualquer coisa Ai droga Esse é o presentinho de nós Espero que você gaste Eu não vou gostar Você vai me dar mais dano Nessa Ai meu Deus do céu Ui Eu aguentei Ok Então talvez Eu não preciso Do Abelmosnow Eu acho que eu consigo Com o Hammer Arm Holy shit Isso deu muito dano Ok É isso Se eu aguentar O próximo turno Que vai ser o fim Do Gigantamax dele Acabou nessa Sem status aumentado E sem o Gigantamax É o seu fim Com o Hammer Arm Do Gorducho Nem o Liquidation Pode acabar com ele Aqui agora Eu sinto muito mais Essa partida Já está decidida Nessa Não acredito Cara Nem precisei Do Abelmosnow E eu finalmente Aprendi a falar Olha o nome dele Abelmosnow Super Power Uau Essa habilidade é muito forte Se eu não me engano É Eu vou colocar no lugar do Rock Slide Eu já tenho uma habilidade Soned Tem 5 pp Mas eu não tonei Já é o suficiente pra mim Ótimo Cara Eu preciso desse Dreadnought giganta Mas que irado Cara Uma ótima batalha Nessa Foi uma ótima batalha Não fico frustrada Você é muito forte Você é De longe Uma das minhas treinadoras Favorita Você é a minha treinadora Favorita Já digo logo E a vencedora É Anne Ela derrotou a Nessa Durante a sua batalha De ginásio E conseguiu derrotar Mais uma vez Vocês Seus pokémons São incríveis Até mesmo Meu parceiro Com o Dynamax Conseguiu resistir As suas correntezas Agora que eu estou pensando Sonia estava dizendo Uma coisa De quão incrível você é Eu queria poder Prestar mais atenção No que ela estava dizendo É Tarde demais Nessa Pode passar Aqui a tocha Eu aposto que Todo mundo em Galera Vai estar de ano Em você agora Você derrotou a minha equipe Então Você está com o caminho Feito para ir Até o final Agora Não vou para o lugar Nenhum Senhoras e senhores A segunda batalha Do primeiro round Está para começar Em breve Uh Esses são os resultados Do primeiro round Pera Ah não deu para ver Que droga Eu queria ter visto melhor Será que dá para ver aqui Não dá Ah caramba Enfim Eu Eu mal vejo a hora De batalhar contra quem quer que for Tá lá do outro lado Do estádio Nós vamos ver isso No próximo episódio Então Tossa por mim Porque eu talvez não consiga Mas é Esse episódio vai ficar por aqui E eu quero agradecer muito As membros Ficotif do canal O Gas Spinder A Panapop O Soratari Lobio Taquinha Red Thunder Ma Young Spray Kirigiri Mastermind Skull Shu e Kitty E os dois novos membros Deep Potato E Mark 0149 Muito obrigado a vocês dois Eu ainda não pude fazer o anúncio Porque eu acabei de voltar de viagem Mas eu já farei em breve No canal Na comunidade Muito obrigado pessoal Por assistirem esse episódio Muito obrigado Por se tornarem membros E até mais Tchau 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 Tchau